Mentira. Os jornalistas também têm dias maus e com certeza um dia mau desse senhor conceder essa notícia porque é completamente falso. Ok? Isso é a primeira. A segunda coisa, ou a segunda situação, coisa não é, a segunda situação, é que todos os jogadores que não fazem parte do clube neste momento, não falo deles. E terceira coisa, não vou comentar reações de adeptos. E a minha energia foi toda durante estas semanas para aquilo que eu posso controlar, que é o balneário e os jogadores, para aquilo que é um trabalho no fundo. Eu não sou dirigente para saber se é um bom ou mau negócio determinados jogadores de sair ou entrar. Sou treinador, treino os jogadores que cá estão e há gente muito capaz neste clube, tendo mostrado ao longo de 40 anos, que, nomeadamente o nosso presidente, que tudo passa essencialmente por ele a liderar um clube, uma direção que trata desses assuntos. Amanhã vamos apanhar o tom dela difícil, uma equipa difícil. Praticamente a mesma que jogou contra nós há um mês e meio atrás, na final da Taça Portugal. Com treinador diferente, é verdade, saindo uma ou outra peça, mas não perdendo aquilo que é um espírito muito interessante, com jogadores também interessantes na Primeira Liga. E com certeza que o meu foco é todo no jogo de amanhã e no adversário que vamos ter pela frente. Naquilo que faz nos diferentes momentos de jogo, naquilo que é o novo treinador, o José Marreco, à frente desta equipa nos jogos de preparação que fez e que nós tivemos atentos, e onde fez jogos muito competentes contra equipas da Primeira Liga, ou seja, aí estamos a falar, equipas que ficaram no primeiro terço da tabela, e isso por si só diz da competência do treinador e da sua equipa. A fragilidade ou não depende daquilo que nós fizermos. Nós somos equipa que, teoricamente, tem a obrigação de ganhar o jogo pela sua história, por tudo aquilo que é o peso que tem no futebol português, nomeadamente nesta prova. Agora, é preciso prová-lo em campo, ao provar essa superioridade em campo. Eu tenho um grande respeito, sinceramente, por todas as equipas, cada vez mais as equipas estão bem apatrechadas a nível de equipas técnicas que trabalham muito e bem, de gente muito capaz. Por isso, eu não espero nenhum jogo fácil amanhã, acho que é o contrário. E cabe-nos a nós ter esse respeito e essa humildade, e a partir daí, eu acho que é a base para se ver depois ganhar o jogo. Depois, na semana, ou no microciclo que iniciamos, na preparação mais específica sobre o adversário que vamos ter, aparecem esses castigos, obviamente que eu não contava com esse timing desses mesmos castigos. Tive que, sim, naquilo que era uma outra opção que tinha para o jogo e que não tenho, mas isso faz parte. Também não vou dizer se é certo ou não o castigo, não sou nenhum jurista isento da federação, nomeadamente do Conselho de Disciplina da Federação, para me pronunciar sobre isso, por isso, sou treinador de futebol, pago-me para isso e comento só as opções que tenho à minha frente, não podendo contar com jogadores importantes que iriam com certeza dar o seu contributo, nomeadamente do Fábio Cardoso e o Diogo Costa, porque o Otávio já estava castigado. Manafá está lesionado. Manafá está lesionado. O que é isso?